Fala pessoal, eu sou o Fernando, você está na Giro Carioca Tour, guia turístico do Rio de Janeiro. No passeio de hoje eu vou apresentar a vocês o Museu do Amanhã, um dos museus mais famosos da cidade do Rio de Janeiro. Como toda manhã ele fica na Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro, ali no centro da cidade. Vocês estão vendo aí agora tem essa piscina, ele tem essa forma que parece meio que uma espinha de peixe, né? E de longe ele parece meio que flutuar na Baía de Guanabara. Ele traz essa proposta de discutir sustentabilidade, de chamar a atenção para esses temas. E tem exposições tanto itinerantes quanto exposições fixas. Olha aí agora tem essa piscina com a vista para a Baía de Guanabara. Baía essa, bem poluída, né? Enfim, o museu foi projetado pelo Santiago Calatrava, arquiteto espanhol envolvido em várias polêmicas mundo afora. Chegou até a ser processado por superfaturamento numa obra, uma das obras dele, né? Ele foi absolvido. Enfim, o museu ele traz muitos questionamentos relacionados ao custo elevado, né? A construção chegou perto dos 300 milhões. No momento que o Rio de Janeiro já passava ali por uma crise, em vários espaços culturais da cidade, com risco de fechar suas portas, né? Quase 300 milhões de gastos no museu. O valor da manutenção também é alto. Até pouco tempo atrás, a empresa estava devolvendo o museu e com risco de fechar suas portas. E que sustentabilidade é essa, né? Em frente a uma baía poluída, mais à frente fica um aquário. Ou seja, né? O cúmulo não faz o menor sentido isso, né? Particularmente, eu acho bem grotesca essa construção. Eu acho que ela é muito grande. Eu não sei. Enfim, não me agrada muito a paisagem ali da Praça Malá. Eu acho que caberia algo mais de fato ecológico. Ou seja, um parque, um bosque, né? A região é bem quente. E quem visita a região com frequência para caminhar por ali sabe, né? Agora no verão, por exemplo, é impossível, né? Com a temperatura lá no alto, ainda mais ali numa região que não tem tantas árvores assim. Mas enfim, chega aqui mais um vídeo formativo e reflexivo, né? A você que está sempre aí buscando um conteúdo de qualidade aqui na Giro Carioca Tour. Eu agradeço aí por estar assistindo esse vídeo. Fique à vontade para assistir os demais vídeos do canal. Tem bastante conteúdo diversificado. E é isso, gente. Praça Malá, Museu da Manhã. Uma boa opção aí para quem quer visitar, conhecer um pouquinho mais. Mas já vai sabendo do que se trata, né? Que a minha intenção aqui é informar. Para que o visitante saiba o que ele está visitando. E tudo o que aconteceu para que aquele monumento tivesse ele construído.